E aí galera, eu sou o Vinícius Falcão e nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso blog Futebol Argentino. Como eu estava falando, eu estava cheio de problemas nessa semana, tive que resolver aí umas coisas, porque terça-feira eu vou defender aí o mestrado, então não foi possível ser assíduo como eu vinha sendo até agora. Então nesse sentido, creio que daqui para frente vai ser possível não interromper mais o canal, nem um dia, porque terça-feira eu defendo, já entreguei tudo hoje, então está tudo tranquilo. Então sendo assim, vamos ao que interessa. Primeiramente, não teve nada de muito importante nessa semana. Eu estava falando na semana passada que provavelmente iriam escolher o treinador até esse domingo próximo agora, mas isso provavelmente não seja possível. Eu creio que o Armando Pérez, o presidente da AFA atual, ele está querendo esperar um nomão, que ele não vai conseguir, muito provavelmente ele não vai conseguir. Eu estava lendo agora uma notícia que saiu no Alé, onde eles listam lá os principais treinadores que seriam candidatos. Eles não listam o Balsa, estranho, eu achei estranho, inclusive eles não listariam o Balsa, nem o Balsa, nem o Bielsa. São listados lá. Além disso também, tem também outra coisa, o Bianti é listado e parece que o Bianti só iria se reunir com ele se fosse para ele ser o técnico. Ou seja, ele não se reuniria em uma reunião prévia de treinador. Parece que hoje falaram com o Ramon Dias, que era técnico do Paragué até a Copa América, ele saiu depois da Copa América. O Ramon Dias saiu de lá falando como todos os que saíram, que se reuniram com o Armando Pérez, com todos os que tiveram essa reunião com a AFA atualmente para uma entrevista prévia para ser treinador da seleção, ele saiu falando que foi uma reunião muito proveitosa, não sei o que lá, mas de concreto mesmo, nada. E, bom, está nesse pé aí a situação, o Simeone não vai ser técnico, o Berício também, que estão especulando, provavelmente não, o Pocatino também não, enfim, está em uma zona. Fala-se também do Russo, o Alé dá uma notícia lá que o Russo foi se reunir lá com a AFA para fazer uma entrevista prévia, e ele saiu de lá muito empolgado, mas no outro dia ele viu que errou. E no Alé fala-se também que o presidente da AFA iria se reunir com o São Paulo essa semana para conseguir ver se convencia ele a vir para a seleção, só que o São Paulo já disse que não quer sair do Sevilha pela porta dos fundos, vamos dizer assim, brigado na justiça e tudo mais. Até porque ele já saiu assim do Chile, seleção chilena, e provavelmente ele fecharia todas as portas para ele na Europa, né? Seria muito difícil para ele continuar, digamos assim, no mundo do futebol de alto nível, como ele já conseguiu abrir uma porta na Europa. Então ele sairia de lá, mas somente de forma amigável, digamos assim, né? Então teria que esperar ele para o ano que vem, talvez fazer aquele esquema que eu estava até falando, que ele iria mandar um cara de confiança dele, depois ele viria assumir no ano que vem, enfim. Está uma confusão, o presidente da AFA não quer essa situação e ele só viria se fosse assim, então eu acho muito improvável que ele venha, né? Enfim, seja quem seja que vá assumir, eu creio que essa seleção argentina, ela precisa, como eu já vinha falando aqui muito, ela precisa muito mais de um treinador que venha para entender o que já foi feito nesses últimos 4, 5 anos, mais ou menos, 6 anos, mais ou menos, o que foi feito de bom e o que foi feito de ruim e colocar em prática o que foi feito de bom e podando os erros, consertando os erros, tudo que não deu certo, né? Tirando tudo que não deu certo da seleção. Uma primeira coisa, eu estava até comentando hoje com o pessoal, é que desde 2006, a seleção do Pekerman em 2006, Pekerman, para quem não sabe, hoje técnico da Colômbia, né? E o Pekerman naquela época, ele tinha sido promovido a técnico da Argentina depois de treinar as categorias de base por muito tempo, ele foi treinador de base da Argentina por muito tempo, inclusive, se eu não estiver enganado, ele foi bicampeão mundial sub-20 com a seleção argentina, então ele tinha um predomínio muito forte sobre os jogadores que ele levou para ali, né? Ele sabia muito bem o que ele estava lidando, né? Ele tinha um material humano que ele, como é que eu vou dizer, ele dominava como na palma da mão, vamos dizer assim, né? Porque muitos dos jogadores que estavam ali passaram pela mão dele antes, ou se não todos, né? Muitos ou todos passaram pela mão dele quando garotos, então era um respeito muito alto que todos ali tinham em conta com o Pekerman. Então, desde o time do Pekerman, que eu não vejo a seleção argentina, conseguir chegar com um modelo de jogo de imposição, né? Com um modelo de jogo de pós-de-bola, de querer manter a pós-de-bola e tudo mais. E ainda mais, outra coisa, né? O Pekerman assume a seleção do Bielsa, e o Bielsa vive em um trabalho de seis anos, né? O Bielsa assume depois a Copa de 98 e vai até 2004, como treinador da seleção argentina. Então, assim, você percebe que foi um trabalho de praticamente aí oito anos, né? Ele começa em 98, 99 e vai até 2006. Então, é um trabalho muito, muito, muito longo, onde, inclusive, o treinador que assume a seleção depois, o Bielsa, ele já era treinador da base, conhecia basicamente todos os jogadores com quem ele estava trabalhando desde a base. Então, havia ali uma legitimidade, uma continuidade de ideia de trabalho que até se parece um pouco com essa continuidade que tem no Chile entre o Bielsa e o São Paulo, né? Por isso, eu queria chegar, né, falando isso, queria chegar num ponto que, pra mim, os acertos da seleção argentina nesses últimos oito, não, oito, não, nesses últimos oito anos, vamos dizer assim, né? Os acertos são que nesses últimos quatro anos, quatro, cinco anos, mais ou menos, desde o Sabela pra cá, se conseguiu fortalecer uma zaga, que era um problema central pra qualquer treinador da seleção argentina, até o Sabela. O Sabela assumiu a seleção com uma zaga que era tida como muito ruim, até a Copa do Mundo do Zag era tida como muito ruim, aí você vê a seleção argentina fazendo uma fase de mata-mata de Copa do Mundo, e ela tomou apenas um gol pra Alemanha na prorrogação. Obviamente, o ataque não funcionou tão bem assim, mas se você for ver, ela não sofreu nos jogos de mata-mata, não só não tomou gol, como não sofreu, não sofreu, que eu digo assim, não foi bombardeado, o Romero não foi o cara do jogo, nenhuma vez, né, nesses quatro jogos de mata-mata. A gente não sofreu alguma coisa na primeira fase, porque perdeu jogadores por lesão, e tava ali num momento de incerto, né, porque o treinador perdeu vários jogadores e precisou rearrumar a equipe. Então, na segunda fase, ele consegue rearrumar a equipe. No primeiro momento, ele repagina a equipe no 4-2-3-1, com o Lavezzi na esquerda, o Di Maria na direita, o Messi armando e o Higuaín no ataque, mas aí o Di Maria quebra, o Di Maria contunde nas cortas de finais contra a Bélgica, depois que ele dá o passe lá pro Higuaín, Higuaín faz o gol, ou disputa a bola, enfim, ele se lesiona, e nessa lesão que ele sofre, o Sabela muda o sistema tático pra algo muito parecido com o que o Luiz Henrique faz no Barcelona. Ele arma três volantes, o primeiro volante é o Masquerano, o volante pela esquerda era o Biglia, e o volante pela direita, o Enzo Pérez. Só que o Enzo Pérez, quando o time tinha a bola, ele saía como ponta direita quase. Na esquerda, ele deixou o Lavezzi correndo pela esquerda, o Messi como ponta direita falso, só que porque o Enzo Pérez subia pela direita, então o Messi tinha livre trânsito no ataque. E o Higuaín pontificado na frente, só que o Higuaín não é, ele não começa como centroavante, ele não é o centroavante daquele fixo, por mais que ele empilhe gols, mas ele não é aquele centroavante tão fixo, 9, que fica lá parado entre os zagueiros. O Higuaín se movimenta muito. Inclusive, até de ponta direita ele pode jogar assim. E jogou assim com o Sabela muitas vezes, né? Só não é aquele ponta que volta pra marcar e tudo mais, ele é um ponto ofensivo mesmo. Ele, sem a bola, não vai ficar compondo espaço. Isso aí é ilusão. No máximo que ele vai fazer é reduzir o espaço de saída de bola do rival. Então, assim, a gente ainda conseguiu montar uma defesa sólida, na Copa do Mundo, o grande erro do Sabela, o grande erro não, eu diria que a grande deficiência de elenco da Argentina, que não tinha como o Sabela resolver, era uma deficiência de elenco, é que ele não tinha reposição pro ataque. Então, ele perdeu de Maria e Agüero, dois dos seus principais jogadores de ataque, e não teve peça de reposição para nenhum dos dois. A altura, eu quero dizer, né? Por mais que se diga, ah, o Lavese vai bem e tal, mas o Lavese não tem a capacidade de definição, né? De nenhum dos dois. Se baixar, você vê os gols que o Lavese fez pela seleção e os gols que a Agüero e de Maria fizeram pela seleção. Os contundidos daquela final, né? Então, aí assumiu o Martino. O Martino, realmente, eu vou dizer assim, ele não quebra o legado do Sabela na defesa. Mas, embora ele agregue jogadores, esses jogadores que eu estou falando, eu acho que foi muito pouco, porque é quase impossível você manter Palácio, né? E o Palácio e o Lavese como reservas da seleção principal, os únicos reservas do ataque. Praticamente, o Sabela não levou mais ninguém de reserva de ataque. Ele tinha o Rick Álvaro de opção e tinha o Esper de opção. Ele não tinha mais muita opção ali para o ataque. Esse é o que eu ponto, né? Que eu quero atacar. Nem o Bonega foi, porque o Bonega estava contundido na época da lista final. O Bonega ficou entre os 30 da pré... O 7, ele ficou na pré-lista e depois ele não foi no 23. Então, assim, você percebe que foi uma situação complicada. O Martino, ao mesmo tempo que ele consegue agregar esses valores jovens de que eu estava falando, ele não consegue... Como é que eu vou dizer? Manter o legado do Sabela no sentido de estilo de jogo. Ele mantém o legado defensivo, mas o estilo de jogo não. E isso acontece de uma forma teimosa por parte do Martino, foi mal. por parte do Martino. Teimosa, porque ele vendo que não dava certo, ele insistia recorrentemente nisso. O caso mais emblemático disso é o próprio Pastore. O Pastore e o Teves. Eu diria os dois. Recorrente, o cara insistia nos dois nomes e eles não davam resultado. Até que ele mesmo se curvou a realidade. E além disso, também ele insistia muito no sistema de jogo de proposição, que não deu certo. Tanto que nessa última Copa América, ele praticamente jogou no contra-golpe. E ele assumiu isso, não é? Eu não estou falando aqui assim, porque eu vi os jogos. Também porque ele falou. Ele falou que ia marcar um pouco mais embaixo, buscando fazer com que o rival, saindo para o jogo, você marcando um pouco mais embaixo, você consegue matar no contra-golpe. E eu também estava comentando com o pessoal aqui que seleção, cara, seleção basicamente é contra-golpe. Dificilmente você vai ter uma seleção vencedora que não joga em contra-golpe. E mesmo assim, as duas últimas vencedoras que não eram exatamente contra-golpistas, que foram a Espanha em 2010, aquela Espanha bicampeã da Euro, campeã do mundo, e a Alemanha de 2014, elas têm duas peculiaridades, uma peculiaridade, na verdade, para as duas, muito grande, que é o Guardiola, treinando o Barcelona em um momento e o próprio Bayern de Munique em outro momento, justamente quando elas foram campeãs mundiais. Porque aí o Guardiola montou a base das duas seleções nesses clubes onde ele trabalhou. Então aí realmente facilitou muito. Eu não vou dizer que foi o único fator, mas facilitou muito para eles depois. E mesmo assim, se você for ver, os gols do título das duas últimas Copas do Mundo foram gols de contra-golpe, na prorrogação, inclusive. Se você for ver o gol da Espanha na Copa do Mundo de 2010, na final, é um gol completamente contra-golpista. E o gol da Alemanha também. Então assim, eu creio que a Argentina precisa, primeiro, reformular seu ataque, segundo, apostar no modelo de contra-golpe. Nem que você depois vá dando pinceladas de proposição, mas para começar tem que ser um jogo de contra-golpe. Tem que ter essa carta na manga. É isso que eu quero falar. E é o jeito de começar. O melhor jeito de começar é assim. Depois, quando o time for pegando confiança, aí você vai modificando, modificando logo do tempo. Mas até lá, não. Então, pessoal, é isso. Eu, nesse sentido, só para finalizar, eu gostaria que o Balsa fosse eleito para o treinador da Argentina, porque eu creio que ele vai ser o cara certo para fazer o estilo de jogo de contra-golpe. Ele vai usar um 4, 2, 3, um simples, creio, com linha de 4 segura, dois volantes. Você escolhe Masquerana, Augusto Fernandes, Banega. Você pega os caras aí, escolhe o Kranevita. Enfim, tem vários nomes. Uma linha de 3 atrás de um atacante. Aí, além de 3, você tem o Messi no meio, dois pontos. Pode ser de Maria, pode ser Correia. E na frente você tem vários nomes também. E eu acho que, nesse momento, o Icardi é a bola da vez, com o Calero no banco para ele. Higuaín e Agüero deviam perder espaço. Do meu ponto de vista, né? Então, pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Amanhã eu volto, com certeza. Fiquem tranquilos, que amanhã eu volto. Domingo também, com o quadro histórico. Deem sugestões aí, que essa semana não deu certo de insistir nisso. Eu sou o Vinícius Facon, esse é o nosso blog, Futebol Argentino. Muito obrigado. Tchau.